Música Olha aí rapaziada, alô meu Pernambuco, aqui falo do Viu na Paraíba E no dia 5 de outubro vamos dar continuidade a ideia desse grande pernambucano Que foi Eduardo Campos votando em Paulo Câmara Então eu acho que toda cena cultural, os artistas, principalmente aqueles Que era mais ligado a Eduardo, tem compromisso com o Pernambuco Em eleger Paulo Câmara governador Até a vitória, se Deus quiser Música 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 Música